O Rei do Gado Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do Bloco Social Hoje a gente vai relembrar 18 atores da novela O Rei do Gado que já partiram Mas eu vou te deixar uma pergunta Qual desses atores faz mais falta na TV brasileira? E qual novela você gostaria de ver reprisada, relembrada aqui no Bloco Social? Então curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal agora Vamos relembrar 18 atores de O Rei do Gado que já partiram Bloco Social, O Rei do Gado começando Os maiores nomes da história das novelas brasileiras Tacísio Meira nos deixou em 12 de agosto de 2021 Aos 85 anos de idade após complicações decorrentes da Covid-19 O ator, que já enfrentava problemas de saúde há alguns anos Teve seu último papel em Orgulho e Paixão em 2018 E havia sido dispensado da TV Globo em 2020 Junto com Glória Menezes após 52 anos Em O Rei do Gado ele deu vida a Giuseppe Perdinazzi Novela de Tacísio Meira te marcou na TV brasileira Com certeza foram muitas Leila Lopes marcou a história da TV brasileira Não só por sua participação em O Rei do Gado Ela também fez o Guarani na TV Manchete Despedida de solteiro Foi a Lu em Renascer Brilhou em Chiquititas Fez Marcas da Paixão Seu último trabalho pra TV foi em 2001 Entre o Amor e a Espada Ela faleceu aos 50 anos de idade Em 2009 Vítima de um suicídio Em O Rei do Gado Leila Lopes foi a Suzane A amante do Ralph E muita gente lembra que teve treta nessa história Vamos que a gente chega a Regina Maria Dourado Uma das melhores atrizes brasileiras Regina partiu em 2012 Aos 59 anos de idade Vítima de câncer Ela estreou na Globo em 1978 Fez Pai Herói Fez Pão Pão Beijo Beijo Rock Santeiro Pantanal na Manchete Na Globo Brilhou em Explode Coração Com Salgadinho Pois é Em O Rei do Gado Ela foi a Magu Também brilhou em Anjo Mal Como Alzira Mãe da Nice Seu último trabalho foi em Caminhos do Coração 2007 Dando vida altina Na Record Uma das maiores atrizes brasileiras E que deixa muita saudade É Eva Vilma Ela partiu aos 87 anos Em 2001 Vítima de um câncer Mas sua história Bom Parece a história da TV E do teatro brasileiro Ela estreou na década de 1950 Fez Alô Dossura Fez o Grande Teatro Tupi Em O Rei do Gado Foi a Marietta Berdinazzi Bom Mas eu lembro dela em Roda de Fogo A Indomada Mulheres de Areia E vários outros trabalhos Que trabalho de Eva Vilma Te marcou Pra mim foram muitos E pra você Me conta aí Sobre ação senhor Que é o que eu estou esperando Em 2006 O Brasil se despediu De Raul Cortez Aos 73 anos de idade Ele também estava lá No elenco De O Rei do Gado E pra mim Foi um dos personagens Principais Dessa história O Jeremias Berdinazzi Mas Raul Cortez Foi um dos maiores atores Da nossa história Em 66 Estava lá Na Rede Excélsio Fazendo Ninguém Crê em mim Na Globo Fez Mandala Partido Alto Sapor de Mel Rainha da Sucata Perigosas Peruas E muita coisa legal JK Foi seu último trabalho Na Globo Em 2006 Um ano antes De falecer Vítima do câncer Luiz Parreiras Fez muitos trabalhos Na TV brasileira Estreou em 1966 Faleceu Em janeiro De 2020 Aos 79 anos De idade Vítima de causas naturais Em O Rei do Gado Ele deu vida Ao Orestes O marido Da Suzane A Leila Lopes Que tinha um caso Com o Ralph Oscar Magrini Muita gente lembra Que esse cara Perseguiu O Ralph E teve Um fundamental papel Para desenrolar O Rei do Gado Ele trabalhou Em Canoa de Bagre Seu último trabalho Na Record Em 1997 Nessa história A gente traz Uma atriz Muito querida Dentro da TV Liana Duval Bom Ela é realmente Das antigas Em 1952 Ela já estava fazendo Cinema no país Em 64 Estreou na Record Na Globo Fez Torre de Babel O Rei do Gado Antônio Milagres Na CNT A próxima vítima Muita gente lembra Dela como Rafa Na novela Tieta Em 1989 Ela que foi Quitéria Em O Rei do Gado Partiu aos 83 anos De idade De causas naturais Em 2011 Antônio Pompeu Fez várias novelas Na Globo E também na Record Partiu aos 62 anos De idade Foi encontrado Morto em casa Em 2016 Na Globo Ele fez trabalhos Como A Viagem Fera Ferida Mulheres de Areia Pedra Sobre Pedra Principalmente Nos anos 1990 Nos anos 80 Fez Cananga do Japão Lá na Manchete Balacobaco 2012 Dando vida Ao Álvaro Foi seu último Trabalho Para a TV Brasileira Ele que deu vida Ao Dominguinhos Em O Rei do Gado E com certeza Deixa saudade Que ator Até agora Te marcou Que novela A gente pode reprisar Bom Chica Xavier Faleceu vítima de câncer Aos 88 anos de idade Em 2020 Mas a história De Chica Xavier Na Globo E na TV brasileira É longa Vem de 1968 Quando ela estreou Em Legião dos Esquecidos Fez Saramandaia Nina Dancindez Marrom Glacê Os Imigrantes Na Band Paraíso Seu último trabalho Foi em 2012 Em Cheias de Chá Ela deu vida A Madre Gema Em O Rei do Gado Mas ela está Nos nossos corações Por muito tempo Uma grande participação Dessa novela maravilhosa Foi Milton Gonçalves Que nos deixou Aos 88 anos de idade Em 2022 Tempos depois De ser internado Vítima de um AVC Muita gente sabe Que a história de Milton Bom É a história da TV brasileira O Vigilante Rodoviário Em 1961 Foi sua estreia Mas ele fez Muita coisa Como Saramandaia Irmãos Coragem Rock Santeiro Chega Mais Bailha Comigo Seu último trabalho Foi em 2021 As Filhas de Eva Milton Deixa saudade E marcou A nossa história Cláudio Correia E Castro É um dos recordistas De novela Na TV Globo Ele faleceu Aos 77 anos de idade Em 2005 Vítima de problemas cardíacos Muita gente lembra Que ele faleceu Praticamente pobre Em O Rei do Gado Ele estava na primeira fase Da novela Dando vida Ao Tony Vendatio E aquela briga Dos Mezenga Com o Berdinás Ele estava lá no meio Senhora do Descino 2004 Foi seu último trabalho Para a TV Mas ele fez Muita coisa legal Como Chocolate com Pimenta Padroeira Meu Bem Meu Mal Tem muita história Para contar Dá para fazer um vídeo Só com ele Gésio Amadeu Era um dos atores Mais queridos Dentro e fora da TV Quando partiu Muita gente lembra Que vítima da Covid-19 Ele causou Uma verdadeira comoção Tinha 73 anos de idade Em 2020 Quando nos deixou Na Globo Fez muitas novelas No SBT também Sala dos Professores De 2020 Foi seu último trabalho Exibido na TV Mas ele fez Velho Chico Flor do Caribe A Viagem Sim a Moça Muita coisa legal E deixa saudade Qual outro ator Também te marcou Porque o Paulo Goulart Marcou muita gente O marido Da Anissete Bruno Bom Tinha 81 anos Quando partiu Vítima de câncer Em 2014 Mas sua história A sua história Ele deu vida Ao juiz O caso Marcos Que foi o caso Do Ralph Lá afogado Na praia De 1952 Até 2014 Ele fez muita coisa Na TV brasileira Como Ti-ti-ti Duas Caras JK Mandala E muita coisa legal Ao lado Ou não Da sua amada Anissete Bruno Que não estava Em O Rei do Gado Participações especiais A gente teve De Renato Márcia Que foi o delegado Bordom Do caso Marcos Tinha 65 anos De idade Quando partiu Em 2004 Vítima de um AVC Em O Rei do Gado A gente também Pôde contar Com Guilherme Correia Ator de 75 anos Que partiu Em 2006 E era conhecido Como o marido Da atriz Ana Rosa Ele deu vida Ao Joel Teve também Em O Rei do Gado Outro grande ator Brasileiro Fazendo uma participação Especial Altamiro Martins Nos deixou Aos 77 anos De idade Em 2005 E agora Um ator Super querido Dentro Fora da TV No teatro Fez O Salvador da Pátria Barriga de Aluguel Sangue do meu sangue Essas mulheres Tacito Rocha Que fez uma participação Especial Dando vida A um promotor Em O Rei do Gado E aí Qual desses atores Te marcou Qual deles Faz mais falta Na TV brasileira E que novela Você gostaria De reprisar De relembrar Aqui no bloco social Lembrando que Isso é um breve Resumo sobre os artistas Bloco social Um beijão Tchau 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 Tchau